Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei, foi de cavalo e ela nem me orou Eu queria um leboa e me ajuda por favor Mas eu comprei os carinhos e a vida melhorou Eu enchi minha fazenda e tô rico, meu Cê tá no fazendeiro, que freboa e não tem dinheiro Que quer no fazendeiro, que freboa e não tem dinheiro Ela vem senta pra fazendeiro, ela vem senta pra fazendeiro Ela roça, bunda gigante, enquanto eu conto o dinheiro Ela vem senta pra fazendeiro, ela vem senta pra fazendeiro Ela roça, bunda gigante, enquanto eu conto o dinheiro E no mato tá com pente, na fazenda ela sentou Meu sotaque é diferente, disse que se apaixonou Sou da roça, ela é quente, calma baby, sem caô Preparada, tira leite, na sua fase espiou Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei pois de cavalo, filhela, nem violinho Só queria um leboa, me ajuda, por favor Mas eu comprei uns carinhos, minha vida piorou Eu deixei minha fazende, torri com meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que eu não fazendeiro, vai ver Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que eu não fazendeiro, vai ver, me fuma, paga Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que eu não fazendeiro, vai ver, me fuma, paga Ela vai senta pra fazendeiro, ela vem senta pra fazendeiro Ela roça, bunda gigante, enquanto eu conto o dinheiro Ela vai senta pra fazendeiro, ela vem senta pra fazendeiro Ela roça, bunda gigante, enquanto eu conto o dinheiro Que no mato tá com o pente, na fazenda ela sentou Meu sotaque é diferente, disse que se apaixonou Sou da roça, ela é quente, calma baby, sem caô Preparada, tira leite na sua fase espiou